Como ativar a resolução 2K no seu celular da Samsung, tá? Então, meus amigos, já deixa o like no vídeo. A meta de likes é 2 mil likes. Então, vem comigo seguir esse tutorial simples e rápido, tá bom? Então, galera, aqui temos um celular que ele tem, então, aí uma tela 2K, que é aí o S22 Ultra, tá bom? A gente tem aí outros celulares da Samsung com essa resolução também de tela. Só que é preciso ativar, tá? Então, para ativar, você vai até configurações, daí você vai até a opção de visor, e aqui você vai subir até achar a opção, então, de resolução da tela. É essa opção aqui. Deixa eu diminuir um pouco o brilho da tela para você visualizar melhor. Tá aqui, resolução da tela, tá bom? Olha só. Então, aqui você tem a opção HD, aqui. Que vai economizar uma bateria tremenda. Tem o Full HD, que é o que eu recomendo que você deixe ativado, tá? Que vai te mostrar uma boa qualidade ainda, e mesmo assim, ali não vai consumir tanta bateria. E tem o Quad HD Plus, tá? Que é, no caso aí, o 2.5K, né? Eu acho que seja o 2.5K. Então, aí, já vai gastar mais bateria, porém, você vai visualizar os conteúdos em 2K. Cara, realmente, é uma qualidade surpreendente, tá? Aí, é só clicar em aplicar, tá bom? Basicamente, assim, você vai ter aí a qualidade máxima ativada na tela do teu Samsung. Mas lembra, vai gastar mais bateria nessa configuração, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like e até mais!